O planeta Terra congelado, retratado na série O Expresso da Manhã, pode acontecer no mundo real? Ou é algo que continuará morando no campo da ficção científica? Esca-loba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarzer e estou aqui no Tilt para mostrar as ações humanas, mesmo que com boas intenções, podem sim alterar o clima do planeta, trazendo consequências inesperadas. Em um futuro não tão distante, os últimos sobreviventes da humanidade viajam em um trem vasto e sem fim pela Terra congelada. Esse é o mundo em que a série O Expresso do Amanhã se passa. Ele é resultado de uma tentativa fracassada de reverter o aquecimento global, deixando a Terra coberta de gelo e neve. Apenas alguns milhares de pessoas, algumas ricas e privilegiadas e muitas desesperadas e miseráveis sobrevivem, salvas pelo projeto de estimação de um bilionário, um supertrem que se estende por quilômetros, equipado para andar nos trilhos até que a Terra esteja habitável novamente. Enquanto incontáveis milhões de pessoas, para não mencionar aqui todos os animais e plantas da Terra, foram deixados para trás para morrer. É uma analogia perfeita sobre a sociedade, onde alguns obtêm luxo explorando o desespero dos menos afortunados. Esse cenário terrível é especialmente relevante nos dias de hoje. Há evidências que apontam que mudanças climáticas impulsionadas por humanos estão elevando o nível do mar, derretendo geleiras e gerando incêndios florestais perigosos, secas generalizadas, ondas de calor intensas e tudo isso tem nos colocado em situação de alerta. As eras glaciais globais já congelaram a Terra no passado, mas com a aceleração das mudanças climáticas, aquecendo as coisas, um congelamento profundo em todo o planeta ainda é possível? E tentar resfriar artificialmente a Terra poderia salvar o planeta? Ou desencadearia uma cascata de consequências que produziria um deserto congelado como visto na série? Ou até algo ainda pior? Bom, eu estou aqui para tentar responder tudo isso. Entre 750 milhões e 580 milhões de anos atrás, de 3 a 4 eras do gelo dramáticas congelaram quase toda a superfície da Terra por cerca de 10 milhões de anos consecutivos. Durante esses períodos de frio intenso, as temperaturas globais médias despencaram para menos de 50 graus Celsius. Essas condições geladas fizeram os cientistas apelidá-la de Terra-bola-de-neve. Visualmente, ela era parecida com a lua de Saturno em Célago. Idades glaciais menores surgem cerca de uma vez a cada 120 mil anos, impulsionadas por mudanças na órbita da Terra e mudanças em nossa proximidade com o Sol. Mas a queima de combustível fóssil, que bombeia quantidades de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono na atmosfera, tem aquecido a Terra. Uma futura era do gelo ainda pode acontecer, mas apenas se o CO2 atmosférico for drasticamente reduzido. O resfriamento artificial do planeta por meio da geoengenharia poderia desencadear uma era do gelo ou criar uma Terra-bola-de-neve? Segundo Gavin Smith, climatologista e diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, fisicamente não é inconcebível. Por exemplo, se você colocar coisas na atmosfera que são brancas ou reflexivas, isso reduz a quantidade de radiação solar que chega e torna o planeta mais frio, semelhante ao que acontece quando grandes vulcões entram em erupção. Como quando em 1991, a erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas, expeliu 20 milhões de toneladas de dióxido de enxofre na estratosfera, fazendo com que as temperaturas globais caíssem cerca de 0,5 graus Celsius de 1991 a 1993, de acordo com o U.S. Geological Survey. Remover o excesso de CO2 da atmosfera também pode resfriar o planeta. Uma maneira de fazer isso seria infundir nutrientes no oceano para estimular o crescimento do fitoplancton, algas marinhas microscópicas que absorvem CO2 durante a fotossíntese. Smith explica que eles retirariam CO2 da atmosfera que afundaria no fundo do oceano. Então, tudo voltaria ao normal. Mas Smith alerta que levar esses procedimentos longe demais, bloquear muita energia solar ou desviar muito CO2 atmosférico, pode resultar em um congelamento global profundo. E isso já aconteceu no passado do nosso planeta. Durante o período carbonífero, há mais ou menos 300 milhões de anos atrás, as primeiras grandes florestas começaram a se espalhar pelo mundo. E a atividade de fotossíntese das árvores acabou sequestrando uma grande quantidade de gás carbônico da atmosfera, o que levou o planeta a uma das suas eras do gelo mais severas da história. Inclusive, em Itu, no interior de São Paulo, existe um parque chamado Parque do Varvito, que possui evidências dessa era do gelo, incluindo evidências de icebergs que passaram por aqui. Já imaginou icebergs no meio de São Paulo? Os níveis atuais de CO2 na atmosfera são de cerca de 410 partes por milhão, enquanto os níveis pré-industriais oscilavam em torno de 280 partes por milhão. Mergulhe para 180 partes por milhão e você está caminhando para uma era do gelo. Além do mais, existem sérias preocupações éticas sobre o lançamento de tais ações drásticas para redefinir o clima da Terra. Se não vivesmos aqui, seria muito mais fácil brincar com o clima do planeta. Mas as consequências envolvem potencialmente bilhões de pessoas e animais. Não conseguimos nem mesmo um acordo global para reduzir o CO2, portanto, as chances de termos um acordo global para colocar coisas na atmosfera e mudar o clima parecem muito pequenas. Mas parece que algumas pessoas não estão nem aí com acordos e estão fazendo as coisas por conta própria. O fundador da Microsoft, Bill Gates, vem sendo motivo de discussão nos últimos dias. O bilionário anunciou que está financiando um projeto ambicioso da Universidade de Harvard para tentar enfrentar o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas. O projeto se chama Experimento de Perturbação Controlada Estratosférica e tem o objetivo de reduzir a luz solar que incide no planeta Terra, borrifando na atmosfera poeira tóxica de carbonato de cálcio, fazendo com que a radiação volte ao espaço. Basicamente, esse método de geologia solar escureceria o Sol. Obviamente que isso chamou a atenção de alguns cientistas que criticaram a iniciativa, citando situações que aconteceram no passado, com erupções vulcânicas que liberaram aerossóis na atmosfera, que eu citei há pouco, que não só resfriaram a Terra, como acabaram trazendo devastações duradouras, como, por exemplo, secas. Se Gates levará seu projeto adiante, só o tempo dirá. Para os passageiros do Expresso da Manhã, as chances de evitar os piores impactos das mudanças climáticas já se foi. É uma história sobre o que acontece depois que é tarde demais. Por mais sombria que seja essa história, ela representa uma extensão lógica do que acontece quando você ignora a ciência, e é forçado a tomar uma decisão precipitada sobre como salvar o seu planeta. Bom, ainda temos a chance de evitar que a ficção se torne a realidade. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e hasta!